A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de baleamento na rua Major Veloso, no quilômetro 1 de São Félix. Lá chegando, os policiais constataram um crime de homicídio. A vítima é identificada como Áquila Nascimento Pimentel, de 19 anos. De acordo com populares, Áquila estava dentro da própria residência, quando chegaram os criminosos e fizeram vários disparos, com tiros atingindo diversas partes do corpo. O jovem morreu na hora. A polícia científica esteve no local iniciando o trabalho de perícia. O corpo, removido ao Instituto Médico Legal de Marabá. Os autores do crime fugiram. A divisão de homicídios iniciou as investigações para descobrir as motivações e a autoria do crime.